Olá, bem-vindos à minha cozinha para mais um vídeo de receita. Meu nome é Priscila Piardi e eu sou confeiteira. Hoje eu trago para vocês uma receita de um pudim bem cremoso, feito com pistache. O pistache é uma castanha de cor verde, com sabor bem marcante, um pouco adocicada e apreciada no mundo inteiro. Para fazer o nosso pudim de pistache, nós vamos fazer uma pasta caseira de pistache. Ela é muito fácil de fazer, vocês vão precisar de um multiprocessador. Se você não tiver, é possível hoje em dia já encontrar a pasta pronta, tanto em lojas de confeitaria como em produtos naturais. Até porque hoje em dia tem bastante gente consumindo mais as pastas oleaginosas, como de amendoim, castanhas, amêndoas. Aliás, você também pode substituir nessa receita, pela mesma quantidade, por essas outras castanhas, que fica muito bom também. Até porque a gente sabe que o pistache tem aí o seu valor elevado, já que todos que a gente encontra por aqui é importado. Então ele é bem caro. Só que se você optar por comprar uma pasta pronta, você tem que observar um pouco os ingredientes dessa pasta, do que ela é feita. Porque nós temos, principalmente em lojas de confeitaria, algumas que são com sabor artificial. E ela não vai dar o mesmo gosto, o mesmo resultado, que você teria utilizando uma pasta mais natural. Então, na hora de você olhar nos ingredientes, sempre ver no verso se o seu primeiro ingrediente é o pistache, se só é o pistache, é melhor ainda, que aí você vai conseguir um sabor melhor. As pastas artificiais, geralmente, elas são bem concentradas. Às vezes tem um pouco de pistache ou às vezes nem tem um pistache. E você vai ver que você precisa pôr muito pouco para conseguir um sabor nela, né? Se você colocar a quantidade que a gente está colocando aqui com a pasta natural, vai ficar muito forte, vai ficar um gosto ruim. Então, se você vê que ela tem que pôr só um pouquinho, é porque ela é uma pasta mais artificial, com outras coisas ali dentro dela. Para você saber se um doce é feito com um pistache, um pistache natural ou artificial, é pela cor. Os artificiais têm uma cor de verde bem vibrante. Porém, quando você utiliza a pasta de pistache natural, ou a própria castanha natural, ele é um verde mais suave, até mais escuro. Então, um verde musgo aí. Então, nisso você já consegue saber se aquilo é feito mais naturalmente ou não. Muitas vezes a gente vai comer um sorvete de pistache, que é o mais comum de a gente encontrar por aí. E na sorveteria ele está lá com aquela cor verde vibrante. Então, para começar, né? Aqui eu comprei o meu pistache já sem a casca para facilitar o nosso trabalho. E nós vamos estar colocando ele um pouco no forno para que ele solte os óleos dele, os óleos naturais dele. Isso vai facilitar o nosso trabalho na hora de colocar no multiprocessador. Qualquer pasta que você quiser fazer, de amendoim, amêndoas, qualquer outro tipo de castanha, é dessa mesma forma. Sempre coloque uns 15... Mesmo que você já compre aí torrado, coloque uns 15 minutinhos no forno, porque isso vai soltar os óleos deles naturalmente. E isso vai facilitar o processo no nosso multiprocessador. Em uma forma, eu coloquei os pistaches e levo ao forno já quente por aproximadamente 20 minutos. Depois que eles derem uma leve torrada, você vai para o processador, coloca eles lá ainda quente e começa a bater na velocidade máxima. Esse processo vai demorar bastante para ser feito. Se você ver que ainda ele está demorando muito e já está perdendo o quente dele, você pode, para auxiliar, acrescentar algumas colheres de óleo vegetal. Eu escolhi aqui, às vezes, o de coco, o óleo de coco, ou o óleo de girassol. Coloca para essa quantidade até o máximo duas colheres de sopa, que isso já vai ajudar ele a bater com mais facilidade e não judiar tanto do seu processador. Depois que ele estiver bem batido, ele vai ficar com essa consistência bem líquida. Coloque em um bol e reserve. O nosso pudim vai ser assado no forno, então eu já deixo ele pré-aquecendo a 180 graus, mas depois a gente vai reduzir essa temperatura para 150, mas para quando a gente for com ele no forno, ele já vai estar bem quente para começar o cozimento. Agora nós vamos começar com a calda do pudim. Eu vou estar utilizando aqui uma forma com furo central de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro. Eu faço a calda direto na forma mesmo. Acrescento o açúcar no fogo e vou mexendo constantemente até que o açúcar derreta e vire um caramelo. Atingiu a consistência de um caramelo, distribua a calda nas laterais da forma e reserve. Agora para o pudim, aqui em vez do leite, eu estou utilizando o creme de leite para que ele fique mais cremoso. Se você preferir um pudim mais leve, você pode substituir pela mesma quantidade de leite. Em um bol, acrescente os ovos e mexa bem com o fouet até que esteja levemente espumado. Acrescente a pasta de pistache e misture bem. Agora adicione o leite condensado o creme de leite e mexa delicadamente com uma espátula até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada. O pudim eu estou fazendo à mão para que ele não fique com furinhos e fique mais cremoso. Se você prefere um pudim mais aerado, você também pode bater tudo no liquidificador e bater bastante, que aí ele vai ficar com outra textura. Em uma forma com água, coloque o nosso pudim e tampe com um papel alumínio ou uma tampa que possa ir ao forno. Uma dica aqui é acrescentar vinagre na sua água de banho-maria. Assim a sua forma não vai ficar preta, coisa que costuma acontecer quando a gente faz esse tipo de preparação. Levamos o pudim ao forno e agora reduzimos a temperatura para a temperatura baixa, de 150 a 150 graus. Ela vai cozinhar por mais ou menos 2 horas. Para você saber se o pudim está bom, você vai, depois desse tempo, não adianta ver antes de 1 hora e meia, ele deve estar já com a consistência bem firme, mas se você der uma balançadinha nele, você vê que ele está meio gelatinoso, quase como uma consistência de gelatina. E aí seu pudim vai estar pronto. Não tente desenformar o seu pudim quente, porque ele vai quebrar e não vai ficar legal. Então espera ele esfriar, depois leva para a geladeira. Se você for consumir um dia depois, ou revender depois, então eu sempre vou fazer um dia antes, para que no outro dia você desenforme. E esse foi o nosso pudim de pistache. Ele vai ficar com uma consistência super cremosa. E se você, que eu amo, já disse, se quiser substituir por qualquer outra castanha, fica muito bom também. E amendoim, hoje em dia, é até fácil de achar elas, até em produtos naturais, em versões de 1kg, já bem processadas, que vai facilitar muito o seu trabalho. Tanto se você for fazer para consumo próprio, ou até mesmo se você for fazer para venda. O pistache, infelizmente, ainda tem um valor bem alto, pelo menos aqui na minha região tem. Então essa pode ser uma boa alternativa para você fazer, principalmente se for para vender. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou da nossa receita, não esquece de dar um gostei. comenta aqui nos comentários se você já tinha visto um pudim de pistache, se você já comeu um pudim de pistache, o que achou. E se você fizer minha receita e quiser me mostrar lá pelo Instagram, o meu Instagram é Priscila Piardi. E me posta e me marca, que eu vou adorar ver a sua receita, a sua versão. Lembrando que todas as minhas receitas publicadas aqui no YouTube também vão estar lá no meu site, com o meu nome também, Priscila Piardi, com passo a passo e todos os ingredientes. E lá também eu sempre conto um pouquinho das histórias, e de como é o processo de algum ingrediente, como no caso de hoje, o pistache. Muito obrigada de novo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto